Puxa, meu vaqueiro, véi! Oi, amarelo, maçãs! Vá no estilo vaqueiro! Pode chegar, pode chegar lá, vai! É cajueiro, pega aqui na minha mão Já veste couro, peneira, só peste e pão Eu bem-vondado, também já de queda em gado E hoje vi bem-vendido, com mulher do cabelão Eu bem-vondado, também já de queda em gado E hoje vive embriagado com a mulher do cabelão Cachaça boa é que se bebe aqui Eu bebo ela pra poder me divertir Mas se um dia eu conseguir sair da mata Deus do lado, eu vou beber até tombar até cair Mas se um dia eu conseguir sair da mata Deus do lado, eu vou beber até tombar até cair Mas se passar um cachorro na sua porta Faça favor ou não pergunte de quem é Foi um vaqueiro que morreu embriagado Alucinado, apaixonado por amor de uma mulher Foi um vaqueiro que morreu embriagado Alucinado, apaixonado por amor de uma mulher E o sabor é que se bebe aqui Eu bebo ela pra poder me divertir Mas se um dia eu conseguir sair da mata Deus do lado, eu vou beber até tombar até cair Mas se um dia eu conseguir sair da mata Deus do lado, eu vou beber até tombar até cair Puxa, meu vaqueiro, é Mano para Nenット morrisla Mas de listens, tem uma relaça Vai ser um vaqueiro,� APIs Deep Lur High Lur